Marcar, e na nossa casa mais feliz ainda, mas é como eu falei, continuar, porque quarta-feira já tem mais. Tassiano, eu queria aproveitar aqui que hoje está mais tranquilo e pedir até a licença dos colegas para fazer duas em uma. Primeiro, um Tassiano que nos últimos três jogos acabou fazendo três gols em casa. Nos últimos três gols, desculpa, do Tassiano, os três foram em casa. Um Tassiano que tem virado mais caseiro, não sei se aproveitando a força dessa nação que hoje compareceu, 35 mil pessoas em pleno São João, acho que é um número bastante válido. E a outra é desse ataque, são 18 partidas já dentro de casa da equipe do Bahia, em 17 marcou gols, ainda não perdeu. Então acho que mostra ainda mais essa força, desse ataque, que mesmo sem o 9 de referência em muitos momentos, você fazendo essa função junto com o Everaldo, tem sido letal. É, essa força da torcida é sobrenatural, eu gosto muito de jogar aqui na fonte com o torcedor, acho que os meninos também. E da sequência, acho que é bom, foi como eu falei anteriormente, acho que independente de quem vem fazendo gol, vem ajudando, vem somando para que a gente possa continuar firme e forte nesse campeonato. Tassiano, vocês encontraram hoje um pouco de dificuldade no primeiro tempo, especialmente para criar jogadas ali mais próximas à área. O Jean-Lucas tem uma finalização de fora, o gol sai de um cruzamento desviado, Everaldo, uma cabeçada sua. No segundo tempo, quanto que a expulsão do jogador do Cruzeiro ajudou o Bahia a construir essa goleada? A gente estava bem, a gente estava conseguindo sufocar eles ali, mas não estava conseguindo ter a clareza na finalização, mas a gente não deixou de atacar. E da expulsão, acho que hoje no futebol quem fica com a menos é muito difícil. A gente soube aproveitar bem, a gente teve os espaços e conclui gol, isso foi o mais importante.